Música Pega o gatão, tira o gatão Olha o gatão, vai na mesa Vem pra cascadinha, bonitinha Quero ver se você tem Pega o gatão, tira o gatão Vai no canto, vai na mesa Vem pra cascadinha, bonitinha Quero ver se você tem Música Olha o gatão Música Pega o gatão, tira o gatão 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 Gato que o gato faz, o gato vai danando, coloca o chão e chega no rosto Fica sentadinho bonitinho, tira o chifre da frente Deixa com gatinho bonitinho Deixa com gatinho bonitinho Bial!